Olha o Tribunal Regional Eleitoral apresentou hoje os mecanismos de segurança da urna eletrônica. No Piauí a meta é que 99% dos municípios contem com o sistema de votação eletrônica. Nestas eleições, 70% do eleitorado piauiense votará usando a biometria, que é o reconhecimento do eleitor pela impressão digital. A tecnologia está em 99 municípios piauienses e a meta para 2018 é chegar a 100% do Estado. Todos os anos o sistema é modernizado e ampliado. A urna eletrônica foi usada pela primeira vez em 1996, nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Nas eleições de 2000, o Brasil inteiro já votava na urna eletrônica. Em 2006 foi implantado o reconhecimento biométrico. O Tribunal Superior Eleitoral comemora agora os 20 anos de criação da urna eletrônica sem falhas graves contra o sistema. Se eu pudesse fazer uma festa, eu faria. Porque nesses 20 anos, todas as impugnações foram vazias. Nunca se chegou a ser uma conclusão de que essa aqui é fraudulenta. De modo que eu me considero satisfeito, como brasileiro. Faz parte do processo das eleições apresentar os mecanismos de segurança do sistema eletrônico de votação. O evento aconteceu na manhã desta quinta-feira no auditório do TRE. A cerimônia é aberta ao público. São convidados representantes dos partidos, candidatos, advogados e imprensa. O auditório vazio pode ser um indício de que o sistema eletrônico de votação é tão seguro que todos acreditam na sua confiabilidade. O secretário de tecnologia da informação do tribunal demonstrou o controle feito em cada etapa e como é a verificação dos programas de computador usados nas urnas. A justiça eleitoral coloca uma série de mecanismos que podem ser utilizados para acompanhar o processo de votação, o sistema de votação eletrônico. Os principais estão exatamente ocorrendo agora na cerimônia de geração de mídia e preparação das urnas, que é essa votação simulada, que é a verificação de autenticidade dos programas que estão na urna eletrônica e também a votação paralela, que é feita no dia da eleição de uma votação de auditoria, que é realizada com o objetivo exatamente de demonstrar que a urna eletrônica ao final de uma votação exibe os resultados que foram exatamente colocados nela pelos eleitores.